Fala aí, tudo tranquilo? Cansado de ter dor nas costas por dirigir demais? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou falar de um acessório que eu descobri que vai resolver esse seu problema. Volto e meia eu vou pra internet pesquisar, procurar, me informar mais sobre a Uber, sobre o nosso dia a dia como motorista, buscando ideias, buscando soluções para problemas do nosso cotidiano. E um problema que não só eu, mas também muitos colegas sofrem, passam no seu dia a dia, é o de dor nas costas. Por conta de ficar muito tempo dirigindo na mesma posição. Então por mais que de vez em quando você pare, você se estique, você alongue, você pratique uma atividade física, muito tempo dirigindo acaba levando a uma dor nas costas. A posição do banco, a sustentação do banco, ela não é a correta, não é a ideal para você ficar muito tempo sentado na mesma posição. E no dia a dia, na nossa jornada diária de trabalho, onde a gente acaba passando 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 horas sentado na mesma posição, dirigindo firme aqui, você acaba o que forçando muito a coluna, numa posição que não dá uma sustentação, não é bacana. E pelo menos no meu caso, volta e meia eu fico com muita dor nas costas. Isso me incomoda. Eu chegar a ponto de ter que uma hora parar o carro, de ligar o aplicativo, para poder me esticar um pouco, dali uma meia hora, para dar uma relaxada, às vezes ter que apelar para remédio, tomar algum analgésico, para poder continuar trabalhando. E aí, por conta disso, eu resolvi dizer, pô, tem que ter uma solução para isso, vou pesquisar e procura daqui, procura dali. Por um acaso, eu encontrei um vídeo de um canal americano, onde ele falava de uma série de acessórios essenciais para motoristas. E ele falava de suporte para óculos, carregador, suporte telefone, blá, 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 até que ele trouxe um negócio que eu achei fantástico, que era o quê? Uma almofada para você colocar nas costas, para ela deixar a sua coluna em uma posição melhor, uma posição ideal, assim, o mais ideal possível, para que você consiga dirigir mais tempo sem sofrer tanto com dor. E aí, eu fui procurar essa almofada, nos Estados Unidos eu achei ela muito cara, e aí, pesquisei, pesquisei e acabei encontrando aonde? Na China. Encontrei na China essa almofada e resolvi comprar, para experimentar, para fazer o teste, e estou trazendo agora para vocês, que finalmente a minha almofada chegou, e eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver junto, se ela é bacana ou não, e se ela vai funcionar ou não. Vamos ver? Ela vem bem embaladinha, bem bonitinha, custou apenas R$ 62,00, então assim, eu achei barato, ela é bem macia, eu apertando aqui dá para ver, levou 20 dias para chegar, então não demora tanto, muitas vezes, se você compra no Brasil e manda pelo parque, pelo encomenda mais barato de correr, às vezes demora mais que isso. Então vamos abrir aqui, para ver a famigerada almofada, se Deus quiser vai resolver os meus problemas, de dor na porta. Então, para vocês verem, que legal, uma almofadinha, não sei se dá para ver bem, uma almofadinha, para suporte da lombar, ela é bem bacana, ela é bem macia, eu acho que é daquelas espumas da NASA, que não deforma e blá blá blá, não entendo nada de espuma, se alguém entender, quiser deixar depois no comentário, fique à vontade. Então, ela é bem bacaninha, não é preta, é uma pena, ficaria mais discreta, mas, tem um zíper aqui, vamos abrir para ver o que é. É, aquelas almofadas, aquelas espumas da NASA mesmo, aquela espuma de memória, será como é que chama? Se adapta ao nosso corpo, fechou. Pronto. Então, R$60,00, eu comprei no site da China, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se alguém achar bacana, muita gente já me perguntou, eu andei comentando que tinha comprado, já teve gente me perguntando, o que era, como é que funcionava, e ela é muito bacana, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, como é que funciona. Você coloca ela no banco, dá para ver? Vamos torcer um pouquinho aqui. Você coloca ela no banco, aí você se, se ajeita nela, opa, e aí você se ajeita nela aqui, ela te dá o suporte ideal para a coluna, e ela é bem confortável. Foi bem recomendada, o americano citou, que funciona mesmo, ele já tinha testado ela no seu dia a dia. Ela é bem gostosa mesmo, é tipo um travesseirinho, e vem num formato legal aqui para te dar todo o suporte para a coluna. Então, é um acessório bacana, é um acessório que eu recomendo, que vale a pena, pelo menos pelo preço, mas para quem aí no seu dia a dia quer um negócio para dar um pouco mais de conforto, seja para trabalhar, seja para viajar, é um acessório que eu recomendo. Se gostou do vídeo, já deixa um comentário, se você já tem essa almofada, se já usou outra, eu vi que no mercado livre tem outras ali, mas sim, mas dessa de espuma, eu não achei nenhuma, e nesse preço, menos ainda. Então, vale a pena, recomendo, R$62,00, você vai ter um paliativo para reduzir um pouco esse problema que a gente tem aí, no nosso dia de dor nas costas. E ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, lembrando que se até 31 de outubro a gente atingir a marca de 20 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio. Está perto, estamos chegando aí a 17.500 quase, falta 2.500 pessoas, então, compartilha com os amigos, joga no seu grupo de WhatsApp, já deixa aquele like para ajudar o YouTube a divulgar o vídeo, agradeço aí mais uma vez a sua audiência, um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo.